A gente está se organizando agora para o primeiro semestre, se der uma aliviada aí a parte de vacinação contra o Covid é bem avançada, a gente já tem pré-organizado agora no primeiro semestre um mega evento de sinuquinha aqui em Tubarão, tá? Já temos um espaço, espaço aí para 25, 30 mesas, já estamos em conversas aí com o Mike Deixeira de Freitas, Baiano Catrina, Filipinho, o Jarbas já fez a sua pré-confirmação, mas a gente ainda não consegue definir a data, tá? A gente está se organizando para fazer agora no primeiro semestre, então aí com a possibilidade de botar 25, 30 mesas, um ambiente climatizado, entendeu? É para os jogadores não suarem e a torcida também ficar bastante confortável para assistir os grandes desafios. Então se Deus quiser essas coisas dessa pandemia melhorarem, tem tudo para ir no primeiro semestre aí de 2021, Tubarão ser palco do mega evento de sinuquinha. Ricardo aí presente na live, galera de armazém, obrigado pelo carinho da gente, todo mundo aqui de Tubarão, Armazém, São Martinho, São Ludo Gero, Orleães, Isara, Criciúma, Imbituba, Laguna, Imaruí, Santa Rosa de Lima, Rio Fortuna, Galera aqui da nossa região, sempre dão bastante força para o nosso canal da sinuquinha, obrigado, Elinho. Jogando, dando like aí, obrigado, meu querido. Galera de armazém presente na live aí, obrigado, um abraço para ti e para tua família, meu querido. Obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, o canal sinuquinha Santa Catarina, fazendo aquela live desse domingo, já choveu bastante aqui na nossa região. Aí na mesa, papo e Jariúcio, Jariúcio é o nosso lanche crião da casa aí. Babi e Jariúcio na mesa. Esse é o quinto jogo da noite. Ok, teremos mais cinco jogos. Aí na mesa aí de regata, o Jariúcio. O outro carequinha ali é o Babo. Ao vivo, direto. A sede do canal, Amigos Pajaguara. Essa live aí, estamos fazendo direto aqui de Tubarão, Santa Catarina. Estamos, para você que está na nossa live aí, acompanhando o canal sinuquinha Santa Catarina. Além dessa live aqui, nós também estamos gravando em Ultra HD 4K. Para depois, essa semana aí, a gente já sobe os vídeos em alta definição aí. Para depois vocês estarem assistindo no canal, ok? Estamos aí sempre na luta para tentar transmitir ao vivo com qualidade. E também, sempre quando dá, a gente também está gravando os jogos em alta definição. Para a gente ter arquivos com ótima qualidade sempre no canal, ok? Neymar, falando de Porto Velho, Rondônia, ligado no campeonato dos amigos da Pajaguara. Valeu! Neymar, não entendi isso, eu não concordo com alguma, o que? Não entendi o que que... Você comentou aí, ó. Fala para nós aí, sobre a rega que a gente estava conversando, é isso? É, mas a gente está usando, está sendo bastante usado, tá, Armin? Essa agora estourou, colo o 8. Isso facilita bastante mais, que o jogo seja mais dinâmico, ok? Sempre essa de colocar o 8 no final, ele acaba demorando um pouco mais. Então, só o fato de colocar o 8, depois que estoura, isso já agiliza, facilita que a partida seja mais ágil, tenha mais fluidez no jogo. Gabriel, presente aí na live aí, obrigado pelo carinho, pela audiência. Mandar um alô aí para Gabriel e Heitor, Arajá, Ceará. Galera do Brasil, todo ligadinho no canal Simiquinha Santa Catarina. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, de coração, pelo carinho, pela audiência de vocês. Sempre... Vocês são importantíssimos aí para... Para o canal, ok? Sem a audiência de vocês, não faz sentido a gente estar fazendo live. Então, vocês são importantíssimos, não só para o canal Simiquinha Santa Catarina, mas para todos os canais, ok? Ah, ok, agora vem o texto completo aí, né? Rapaz, você sabe que esse negócio aí de... Eu também não concordo, mas já cometi umas faltas dessa aí, ônibus. Lá em casa, o meu telhado é de brasilite. Teve um dia que eu me irritei no jogo, rapaz. Empurrei o taco para cima e cheguei para o meu telhado. Vocês acreditam nisso? Aqui, se eu estiver jogando, não pode finir, porque o telhado do Chariço é alto. Mas eu me irritei numa partida lá, que eu peguei o meu taco e joguei para... Botei ele de ponta para cima e furei o telhado. Dá licença, Babu. De novo? A quarta, hein? A próxima é vermelha e vai pedir música no Fantástico. A hora tem alho aí. A ideia é para que o remédio. É. Ah, mas eu não tenho problema em falar, gente. Tudo faz parte da nossa cena aqui. É, é, Ricardo. São duas que eu não me esqueço. Foi essa de eu ter furado o telhado lá em casa, que até hoje eu olho para o telhado. Está lá arremendado com uma manta asfáltica. E a outra foi no torneio que estava acontecendo em São Ludo do Gero, que eu perdi, saí até todo do torneio e vim por dentro ali, me perdi. Boa bola do Jariço. Me perdi no interior de São Ludo do Gero, dei a volta pelo rio lá, rodei uma hora de carro pela estrada de chão. Quando eu vi sair no mesmo carro, rapaz, andei em circo, é uma loucura, só eu mesmo. E até tonto. Aí depois desisti, acabei vindo pelo asfalto. Trajeto que leva 50 minutos para São Ludo do Gero até Tubarão, fiz em 4 horas. Me perdi no boa bola do barbo. Fechou o cláudio mijado, dei uma ajustada aí na imagem aí, ver se ficou bom aí agora. O sinal está chegando bem aí, hein, gente? Por favor, vão me falando aí, ok? Teve um colega que reclamou da imagem, mas eu acho que era só questão de ele clicar nos três pontinhos ali e ajustar a imagem. Galera que está chegando na live aí, obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. Claudemir, bota os contatos aí, Claudemir. Se alguém precisar de qualquer material para sinuca, gente, sinuca em si é o caminho, melhores preços, melhor atendimento, sinuca em si. Eu falo com o Claudemir aí, o Claudemir está na live aí, Claudemir, bota o... O Babo cometeu uma falta, deu um toquezinho, e aqui não perdoa nada. O Jariço já deu um berro. Opa! O Babo se lamenta. Que passada aqui o Claudemir, o que o Jariço fez agora. Valeu, Neymar, sinal 100%, beleza, show. Claudemir também, falando aí que o sinal está perfeito, show de bola. Boa bola do Babo aí, ó. Claudemir, bota os contatos aí. Pessoa de ponteira, sola de sinuca, taco de sinuca. Snook de zizia é o caminho, gente. Ótimos tacos de sinuca. Valeu, Fabiano, já arrumou show de bola. É isso aí. O Fabiano, o que que acontece? Às vezes é que o YouTube, às vezes, pega pela... Faz uma leitura do seu sinal de sinuca, da... Uma leitura do sinal, do Wi-Fi, e às vezes ele ajusta e coloca bem embaixo o sinal. Aí, às vezes, a gente acha que a imagem está horrível, mas não. É só é ali que ele fica nos três pontinhos. Escolhe a definição que você quer assistir. Depende também da qualidade que a gente está transmitindo. A gente está transmitindo em alta definição aqui, então você consegue escolher uma melhor qualidade, ok? Manuel Matias aí, presente na live. Obrigado pela presença, pelo carinho de vocês. É, isso aí, Arno. A gente está... Estamos tentando fazer um trabalho diferenciado com o canal da Senubinha Santa Catarina para levar a nossa região aí para o Brasil todo, ok? Geralmente aí, geralmente aí no Nordeste. Tem uns... A maioria dos tachofortes são de lá do nosso Norte, Nordeste aí, né? Os grandes canais também ficam lá para o Sudeste do Brasil, São Paulo. Alguns canais também do Nordeste, e a gente está aqui tentando fortalecer a nossa Senubinha na nossa região. Sempre quando der aí o canal Senubinha Santa Catarina vai estar presente, fazendo live aí para vocês. Sempre tentando transmitir com qualidade. Eu só tenho a agradecer a todos vocês aí, que nos dão a honra de ter vocês aqui interagindo com a gente, com o canal Senubinha Santa Catarina, com o Binho Galvani, esse que vos fala. É um prazer enorme ter vocês com a gente na live. Domingo à noite aí. Dá licença, Babu. É aqui. Vamos de novo, cara. Está misturando. É a quinta, é a quinta, a próxima. O Jariu Saiz deu uma tacada forte, ele acha que está jogando bocha, ele não está jogando bocha, ele está jogando sinuca. Fala, Jariu, para nós, está jogando bocha? Ele não gostou da tacada lá. Estamos aqui com todo carinho, umidade e simplicidade, fazendo a transmissão para vocês. Esse Babu, hoje, está forte nas tabelas. É isso aí. O Babu, hein?